A CIDADE NO BRASIL Quando Davi assume o reinado, a primeira coisa que ele quer fazer é trazer a presença. Eu não posso conduzir alguém à presença se eu nunca estive lá. O Saul cuidava de jumentos, o Davi cuidava de ovelhas. Pode ler que quando o Saul foi ungido, ele foi até o profeta, mas quando o Davi foi ungido... Porque quando você tem a chamada, você não corre atrás de um são, mas é um são que... De todos os detalhes entre a vida de Saul e Davi, o que pra mim me chama mais a atenção é que... Saul foi uma árvore que Deus cortou e Davi foi uma semente que Deus plantou. Então é melhor ser uma semente que Deus planta do que ser uma árvore que Deus corta. As árvores que Deus corta nunca mais crescem, mas as sementes que Deus planta se tornam árvores frutíferas. Não sei se você já percebeu, mas eu já estou pregando. Dentre esses detalhes, você vai perceber que existem gigantes que você encontra e existem gigantes que você cria. Golias foi um gigante que Davi encontrou e Betseba foi um gigante que Davi criou. Os gigantes que você encontra, Deus te mostra onde estão as pedras. Mas os gigantes que você cria, a responsabilidade é sua. Na verdade, Betseba revela pra Davi um gigante que havia dentro dele. Porque não tem como você vencer batalhas de fora se você é um fracassado por dentro. E aí você percebe que a vida de Davi vai descortinar de uma tal maneira que ele vai resgatar o culto para o povo de Deus. E de tudo sobre Davi e Saúl existe uma coisa linda. É que o pai de Davi deu uma missão pra ele e falou, ó, quero que você pegue os pães e leve pros seus irmãos que estão em batalha. Então quero que você entenda que eu não sou Davi, mas eu vim trazer pão pra quem tem guerra essa noite. O Davi pega os pães, entrega os irmãos e pega as pedras e entrega os gigantes. Hoje mudou, o pessoal tá pegando o pão, entregando os gigantes. E pegando as pedras e entregando os irmãos. Irmão, você não mata. Irmão, você alimenta. Agora o gigante, você não alimenta. O gigante... Na verdade, o gigante que você tá alimentando hoje pode ser o gigante que vai matar você amanhã. Davi pegou quantas pedras? Quantas? Cinco. No Novo Testamento, Jesus tá pregando, tem uma multidão de pessoas e ele pergunta aos discípulos, quantos pães vocês têm? Os discípulos disseram, mestre, nós só temos cinco. Por que que agora Jesus não vai usar as pedras? É porque mudou a guerra. Aí quando muda a guerra, muda a estratégia. Você não pode entrar em guerras novas carregando armas antigas. O que Deus tá dizendo é, você não tem que mudar a sua luta, você só tem que mudar a sua forma de lutar. A sua forma de pensar vai mudar o seu estilo de viver. Deus não quer te dar uma nova roupa, ele quer te dar uma nova mente. É tão engraçado isso, que a lei foi escrita na pedra. Então no Velho Testamento, Davi usa as pedras, mas no Novo Testamento, Jesus usa os pães. Por quê? Porque o gigante não se mata com pão, o gigante se mata com pedra. Agora a fome não se mata com pedra, a fome se mata... E aí pra eu ler um texto, Paulo diz aos corintios que Deus dá semente ao quê? E pão para quem tem? Por que que Deus não dá semente para quem tem fome? Emílio, porque Deus não é bobo. Ele sabe que se ele dá semente para o faminto, ele vai confundir semente com alimento. E semente você não come. Semente você planta. Agora o pão você não planta. O pão você come. O pão de amanhã é o resultado da semente de hoje. Então fica tranquilo que a semente que Deus está colocando na sua mão é o pão para você alimentar o faminto no dia de amanhã. Quem pode erguer a mão e celebrar Jesus por esse dia, por essa noite? Deus abençoe ao convite que me foi feito. Ao pastor Nemias, obrigado. Deus continue te abençoando, guardando a sua casa, sua vida, sua família. Muito obrigado mesmo pelo convite. Deus abençoe ao pastor Julio Lino, que me fez o convite. I love you. Deus te abençoe. Pastor Nemias, a todos os pastores, Deus abençoe a esse campo incrível que tem sido mencionado no Brasil inteiro. Deus continue abençoando de forma maravilhosa. Juízes capítulo 14. E o versículo 5. Vamos ler o capítulo 13 e o versículo 24, melhor. Juízes capítulo 13. E o versículo 24. Quem achou ele pode dizer amém. Depois teve essa mulher um filho. E chamou o seu nome Sansão. E o menino cresceu. E o Senhor o abençoou. Quem pode dizer amém? Diga pro seu irmão da glória. Jesus aqui não paga imposto. Pode se assentar. É minha? O livro dos juízes, ele é de uma riqueza extraordinária. Porque após o povo se tornar nação, em um período que o povo vive meio que escravizado por diversas nações, e Deus vai levantando homens, mulheres, para alinhar o povo, para que o povo não se ficasse subjugado, de diante de nenhuma outra nação, de diante de um outro Deus. E nesse período todo, você vai perceber que são várias nações que começam a lutar contra os israelitas. E é uma batalha diária. E aí chega nesse período aqui, que Deus vai levantar Sansão, e dessa vez os filisteus estão sobre os israelitas. E aí é engraçado que Deus vai ter que levantar alguém com uma missão extraordinária. Que na verdade Deus não dá uma missão para você, Ele entrega você a uma missão. Por isso que toda missão tem que estar alinhada a uma visão. Porque missão sem visão é turismo. E aí você percebe que, você, quando lê o capítulo 13, você encontra com um casal, que havia um homem chamado Manoá, e a sua esposa que, o capítulo 13, o texto ocultou o seu nome. E é relevante isso, porque o nome dela não aparece. Mas a Bíblia diz que ela era estéreo. Então, Manoá, ele tem uma aliança, mas ele está num relacionamento que não produz frutos. Ele está tendo uma aliança, mas essa aliança não gera resultados. Então, é meio que cumprir uma tabela. Está ali, mas não está. Ele está presente, mas ao mesmo tempo não frutifica. E aí, eu gosto da Bíblia, porque Deus consegue fazer a estéreo ser mãe de filhos. Porque, uma das maiores grandezas na vida de Abraão, é que Deus prometeu a Abraão a ser pai de multidões, quando nenhum filho ele ainda tinha. Por quê? Porque promessa não é quando você pode, promessa é quando você não pode. Você está aí? Porque quando você pode, Deus está fora, mas quando você não pode, Deus está dentro. Quando você põe a sua mão, Deus tira dele, mas quando você tira a sua mão, ele vai lá, ele vai lá, ele vai lá, ele vai lá. Tem alguém ali, tem alguém ali. E o detalhe é que quando na sua mão, só tem carne, sangue, pele e veia. Na mão dele tem graça, justiça, milagre, misericórdia, poder, renovo, autoridade, fé. Então Deus está dizendo para alguém nascendo, tira a sua mão que eu vou colocar a minha. E eu não sei se isso vale o glória a Deus, mas já percebeu que na Bíblia, as mulheres estéreis geraram filhos extraordinários. E aí, nessa mudança, Deus vira para Abraão e fala para ele assim, ó, vamos mudar o seu nome, que é Abraão, pai exaltado, para ser Abraão, pai de multidões. Abraão, pai exaltado, Abraão, pai de multidões. Porque Deus prefere te multiplicar do que te exaltar. Porque a exaltação pode acontecer com um. Agora a multiplicação através de um. Você não está aqui. Porque Deus nunca te chamou para ser famoso. Posso entrar nessa avenida? O plano de Deus não é te fazer famoso, o plano de Deus é te tornar frutífero. Por quê? Porque nem todo famoso é frutífero, e nem todo frutífero é famoso. Por quê? Porque a fama passa. Agora os frutos. E a Bíblia diz que aqueles que fazem a vontade do pai, esses permanecem. Então a fama dá ibope aqui embaixo. Agora os frutos. Dá resultado lá em cima. E aí, só mais uma de Abraão. É que essa mudança de nome, Deus tem essa mania de mudar nome, né? Deus tem essa mania. Ele gosta disso. Porque mudando nome, ele muda a essência. Jacó, por exemplo, teve três nomes. Jacó, Esaú e Israel. Jacó foi o nome que o pai deu pra ele. Esaú foi o nome que ele mesmo deu pra ele. Agora Israel foi o nome que... Então são três pontos. Jacó, é aquilo que as pessoas queriam que você fosse. Esaú, é aquela pessoa que você sempre sonhou em ser. Agora Israel é a pessoa que Deus sempre planejou que você fosse. Vocês estão aí mesmo? Irmão, pega essa aqui e leva pra casa. Você pode até não ser quem você sonhou em ser. Mas você está proibido de voltar a ser quem um dia você foi. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura... E aí é engraçado que o texto diz que um certo dia comum, que Deus gosta de dias comuns. Nós que botamos os melhores pratos no domingo. Percebe que ninguém come frango assado na quarta-feira? Não faz sentido ou não? A gente bota o frango assado no domingo. As melhores taças a gente coloca no domingo. As melhores peças a gente bota no domingo. Não, não põe esse forro não. Esse forro aí é dia de semana. O do domingo é esse aqui que é o top. Deus é o contrário. Deus consegue fazer milagres extraordinários em dias comuns. Porque Deus não trabalha com o calendário de barra. Então pra algumas pessoas pode ser uma segunda comum. Mas pra Deus... Pode ser a segunda que Deus pode virar chave no seu entendimento. Recebe isso aí por favor. O que Deus está fazendo é... Eu posso fazer dessa segunda comum uma segunda de primeira. Uma segunda extraordinária. Até porque o Deus de domingo pra nós continua sendo Deus. Da segunda. Da terça. A gente é uma pessoa no domingo e a gente muda. É uma pessoa na segunda. Ele não. Ele continua sendo... A mesma pessoa ano passado. Esse ano. E eu nem sei o que vai acontecer ano que vem. Nem sei se eu vou estar vivo até lá. Mas eu sei que ele não muda. Ele é imutável. E aí os escritores hebreus dizem que ele é o mesmo ontem. Hoje. Uxê, cavace. Uxê, cavace. Uxê, cavace. Uxê, cavace. E aí tem um detalhe. Que o anjo desce e não fala com o Manoá. Desce e fala com a mulher. Ela não tem nome, mas ela tem uma revelação. Ela continua sem nome, mas ela tem uma mensagem. E o que eu acho top. Que não é ela que vai até ao mensageiro. Porque hoje ficou tão fragmentado. E nós nos tornamos tão rasos. A ponto de que algumas pessoas vêm na igreja só para receber milagre. E quando você vem no culto só para receber milagre. Revela quão fraco e raso é o seu cristianismo. Água de salsicha. Por quê? Porque nem todo dia vai ter milagre. Porque quem vive de milagre vive frustrado. Jesus estava pregando um dia e ele não fez milagre. Ela levantou e falou, bora, porque o milagre... Hoje o poder dele acabou, está fraco. Imagina um pastor, tem 100 crentes, 90, ele levanta e vai embora. Só fica 10. O pastor infarta. Jesus virou para os que ficou e falou, vocês também não querem não? Porque a saída é ali, ó. Que eu sei o que eu carrego. Naquele dia a multidão estava tão cega que ele não percebeu. Que naquele dia o milagre era a palavra. Por quê? Porque não são os milagres que geram a palavra, mas é a... Ah, você não está aqui. Porque nem todo dia vai ter milagre. Mas todo dia vai ter... Porque o que te sustenta não são os milagres. O que te sustenta... O lugar mais longe que o milagre pode te levar é até a cova. Você pode receber o milagre hoje e morrer amanhã. Agora o lugar mais perto que a palavra pode te levar é até o céu. Por quê que essa segunda aqui é recheada? Porque é palavra, irmão. E aí entra o salmista dizendo, lâmpada para os meus pés e a tua. É a tua? Ouvi, Senhor, a tua. Ele vela para cumprir a sua. Guardei a sua. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua. A fé vem pelo ouvir ouvidas. Para quem iremos nós se só tu tens? Nem só de bom viverá o homem, mas de toda. Passarão-se aos a terra, mas as tuas. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a. Você está limpo pela. Tem palavra aí, 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 tem palavra aí. O negócio está tão sério que o pessoal hoje está dando revelação e falando, ó. Pastor Daniel, eu estou dando pix, hein. Para cada nível de revelação é um pix. Está filmando, né? Ah, não tem problema, não. Ó, revelação familiar, quatrocentos reais. Revelação sentimental, aí é mais caro, é oitocentos, que todo mundo quer casar. E o povo tudo entrando. Você sabe por que que, sabe por que que existe maconheira na rua? Porque aí tem traficante. Mas sabe por que tem traficante? Porque tem quem compra. Tem quem paga. E a profecia que você não precisa pagar, não, meu filho. Alguém já pagou preço lá na Cruz do Calvário. Eu não preciso pagar para alguém e revelar a minha vida, não. Mais do que Deus se revelar a minha vida, é Ele se revelar para mim. A mulher não tem nome, mas ela tem uma mensagem. O anjo desceu e está escrito, o anjo do Senhor com a maiús. Oh my God. Não é ela que sobe para receber a mensagem. É o mensageiro que desce. Então, quanto maior é o peso da mensagem, mais vezes você vai ter que... Ah, mas eu não gosto de descer. Mas é aí que está a bênção. É melhor descer do que cair. Porque dependendo da queda, você nunca mais levanta. Mas quando você desce... Jeová estende a mão e te coloca de pé. Porque a religião te ensina a apontar o dedo. Agora o reino te ensina a estender a mão. Aonde há dedo apontado e não há mão estendida. Agora, aonde há mão estendida não haverá dedo apontado. E aí, sobre essa questão de... Ela não tem nome, mas tem uma mensagem. Eu gosto de Namã. Porque tem um paradoxo, pastor Neemias, entre Abraão e Namã. Abraão pega uma mulher e leva para casa. Namã pega uma menina e leva para casa. E vantagem? Abraão está com vantagem. Porque ele pegou uma mulher. Já é formado. Já sabe cozinhar. Já o Namã está em desvantagem. Porque ele pegou uma menina. Que na verdade, aquela menina nem era uma menina. Aquela menina era uma chave. Porque você vai ver porta grande. Mas você nunca vai ver chave grande. Porque mais do que ter habilidade para encontrar a porta, é ter visão para encontrar a... Eu ouvi aqui. Vocês ouviram? Vocês ouviram? Foi por aqui. Foi por aqui. Então, mais do que você focar na porta, é você ter visão para... Achar a chave. Só que tem um detalhe. A mulher que Abraão levou para casa, veio do Egito. Agora, a menina que Namã trouxe, veio de Israel. Pega aí, pega aí. Então, é melhor carregar algo pequeno, que é do céu, do que trazer algo grande, que é do Egito. A menina não curou Namã, mas levou Namã o caminho da cura. Enquanto você não dá glória, eu não vou parar. A menina não tinha tamanho, mas tinha utilidade. Então, é melhor ser pequeno, mas ter utilidade grande, do que ser grande e não ter utilidade nenhuma. A menina está na casa de um leproso, mas não pegou lepra. Olha isso. Ela está na casa de alguém contaminado, mas ela não se contamina. Ela está na casa de alguém doente, mas ela não fica doente. A lepra do Namã não passou para a menina, mas a graça da menina pegou Namã. Levante a mão, levante a mão. Deus não está levantando essa igreja para ser influenciada. Deus está levantando essa igreja para influenciar. Está quente aqui hoje. E aí o que é interessante, é que a menina está na casa do leproso, e aí a mulher do Namã, que eu gosto é da mulher do Namã. A menina é top, o Namã é top, mas a mulher do Namã é demais. Por quê? Porque ela parou para ouvir quem não tinha nome. Vou fazer agora igual o neguinho lá do Instagram. Parou para ouvir quem não tinha nome. Você não pegou isso. E Deus está dizendo, quando você parar para ouvir gente pequena, Ele vai te dar uma mensagem para falar para gente grande. Ser fiel no pouco. E sobre o muito eu te colocarei. Diga para a pessoa que está do seu lado assim, pega essa e leva para casa. Fala para ele, fala para ele. Pega essa e leva para casa. Sabe o que eu acho mais lindo e o romantismo no texto de Namã? Que a cura que ele tanto precisava, estava dentro de casa. E tem coisas que você está procurando fora e Deus está dizendo, já está aí, já está aí, já está aí, já está aí. E tem coisas que você está procurando na rua e Deus está dizendo, já está aí. Mas o anjo desce e não fala com o Manoá, o anjo desce e fala com a mulher dele, que nem nome tem. E aí fala para ela assim, até agora você é estéreo. Precisa me lembrar? Mas daqui para frente tu terás um filho. Então Deus não está investindo na sua esterilidade. A mensagem é para romper a sua vida. E dizendo, se até agora não produziu, se prepara que daqui para frente, você vai produzir, não porque você é bom, porque você está debaixo de uma palavra. O lindo não é o anjo falar com ela, o lindo é ela entender o idioma do anjo. Agora, eu não quero forçar o texto, mas se você olhar pelas entrelinhas, parece que o Manoá fica meio enciumado. Por que que ele não veio falar comigo? Ah, ele veio aqui e parecia um anjo. Ele ficou tão assim que ele começou a orar. Senhor, manda esse homem varão de novo. Eu preciso conhecer ele. Você consegue suportar alguém que tenha menos nome que você, mas que recebeu uma revelação que você nunca recebeu? Você consegue estar debaixo do mesmo teto com alguém que não tem nome, mas receber uma mensagem que você ainda nunca recebeu? No outro dia comum, a mulher está no campo. A mulher está onde? Vai, gente, a mulher está onde? Isso fala da igreja, que está trabalhando. Porque a inspiração dela não é o suor, é uma palavra que ela recebeu. Ela não ficou em casa, já que eu tenho promessa, né? Então, vou ficar aqui assistindo Netflix, já que ele falou que vai me dar alguma coisa, então vou ficar aqui. Não, 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 não. Ela continuou para o campo. O fato de Deus prometer algo a você hoje não significa que você vai ter que viver uma vida ociosa amanhã. Volta para o campo. Porque o anjo não apareceu quando ela estava em casa, o anjo apareceu quando ela estava... Então, as maiores revelações, Deus não dá para quem está parado. Deus dá para quem está trabalhando. Ah, tem alguém ali, tem alguém ali, tem alguém ali. Não é à toa que uma curiosidade do maná, que o maná só caía de madrugada, amanhecendo. Quando só aparecia, o maná parava de cair. Aí quem acordava meio-dia, cadê o maná? Já era, meu filho. Só amanhã. Ah, mas aí Deus agora errou. Eu acordei para tomar café. Meio-dia. Deus dá o pão de manhã. Por que o maná caia de manhã? Porque quem acorda cedo vê primeiro. Porque Deus está colocando algo de manhã para fazer você arrancar da cama. Por quê? Porque eu prefiro estar de pé por um propósito do que continuar deitado até mais tarde por uma proposta. A proposta vai te manter na cama, mas o propósito vai fazer você permanecer de pé. De pé. Aí o texto diz que ela está no campo e o anjo apareceu de novo. O anjo é o mesmo. Pega essa. Só mesmo. Pega mesmo. Quando o anjo aparece, que começa a falar, ela nem pede ele para esperar. Ela sai correndo. Você não está aqui, não. quem era para estar no campo estava em casa. E quem era para estar em casa ai, ai, ai. Está no campo. O serviço pesado é do homem. Era para o obreiro estar trabalhando, mas está em casa. E a mulher que era para estar em casa. Está no campo. Está cheio de obreiro em casa. Enquanto tem gente, ele só manda os outros ir, mas ele mesmo não vai. Ele manda o outro cortar, mas ele mesmo não corta. Ele dá serviço para os outros, mas ele mesmo não quer trabalhar. Vai ter com a formiguinha, preguiçoso. Sai da casa da preguiça e vai trabalhar, obreiro. Oh, meu Deus do céu, por quê? Líder não é aquele que manda. Líder é aquele que serve. Nós somos exemplos dos fiéis na prática. A mulher chega em casa e fala assim, ele apareceu. Quem, quem? O mesmo homem. E aonde ele está? Está lá no campo. Ela sai e o texto diz que... Não, não. Não, não. Manoar. Segue. Segue ela. Ela não tem nome, mas é um referencial. Por que que está seguindo ela? Porque ela está seguindo o varão, o voando. com amaiú. Então, você nunca vai ser luz para alguém se Jesus não for luz para você. Você não pode dar direção para alguém se Deus ainda não é a sua direção. Por quê? Porque Deus não quer com que você se ache. Ele quer com que você se encontre. Porque quem se acha já se perdeu. Agora, quem se encontra por Deus foi achado. Quando ela chegou, o anjo estava lá. Quem pode dar uma glória a Deus pelo que vai ouvir aqui agora? Quem pode dar uma glória a Deus? Irmão, esse Deus não é gente, não. Veja no romantismo do texto, pelo retrovisor do texto, a paciência do Senhor. Enquanto ela foi lá, se fosse eu, não vai ficar esperando ninguém nada, não. Estou falando que a pessoa vira as costas e sai, vai embora. Olha o Senhor. Vou esperar. Aí eu abro um parênteses, né? Que eu estou pregando para mim agora. Que quando eu não entendi o chamado, Ele me esperou. Que quando eu não entendi o que Ele estava querendo fazer na minha vida, Ele esperou a minha lerdeza. Eu vou esperar que eu sei que Ele vai vir de novo. E Deus está dizendo, está mandando eu dizer para alguém aqui nessa noite, eu estou te esperando. No mesmo lugar. Vou repetir. Estou te esperando. No mesmo lugar. O lugar não mudou, é o mesmo. Quando orar, arde, entra para o seu quarto e fecha a porta. Vai engrossar o caldo aqui. Vai engrossar o caldo. porque hoje a mídia posso falar porque a língua está a língua está coçando. Fala, miserável. Vou falar. A mídia hoje, ela é sedutora. Porque tudo hoje está relacionado aos seguidores. Ah, me segue lá. Tem gente, ei pastora, tem gente comprando seguidores. Meu Deus, gente. Comprando seguidor. Só que quando Jesus veio, Ele não veio atrair seguidores. Ele veio formar discípulos. pega aí. E qual a diferença entre seguidor e discípulo? É porque seguidor te segue por aquilo que você faz. Agora discípulo te serve por aquilo que você é. É mais fácil atrair seguidor do que formar discípulo. E lá vai. Tem muita gente sendo manipulada achando que está sendo discipulado. Porque a manipulação é para fazer você ser parecido comigo. Mas o discipulado é para fazer em você ser parecido. Se qualquer discipulado que não te leva a ser parecido com Jesus, você foi manipulado. Paulo diz aos coríntios, sejam meus imitadores. Como eu sou de Cristo. O modelo original é quem, gente? É Jesus. E aí eu não consigo entender que Jesus perdoou quem o matou. E a gente não consegue perdoar nem quem nos feriu. Acabou a glória, gente. Irmão, quem guarda ressentimento não está pronto para uma evolução. Evolução não tem nada a ver com aquele que você tem coragem de levar. Evolução não tem nada a ver com aquele que você está disposto a... O anjo vira e fala para fala para o Manoá assim, ó. Eu já disse para ela tudo que você quer saber. Mas ele insiste. Eu quero ouvir da sua boca. Eu não acredito na mensagem dela. É a mesma mensagem. Tudo que ele falou a mim, eu estou falando para vocês, é a mesma. Aí ele fala, ó. Ela vai dar a luz a um filho, ele não pode comer coisa impura, não pode beber vinho, será nazireu de Deus, não pode raspar sua cabeça. Você não entendeu, né? Olha o que o senhor está dizendo para ele. Vai ser gerado aqui embaixo. Mas a forma de ser criado, o modelo vai ter que ser lá de cima. O que Deus está dizendo é, vai gerar em você, mas você tem que cuidar com os cuidados do céu. Porque a Bíblia não diz assim no céu como na terra. E sim, assim na terra como no céu. Vai nascer em você, mas o modelo tem que ser do céu. Tempos depois essa mulher vai dar a luz. E o texto diz, e teve essa mulher um filho e chamou seu nome de sanção, o sol. E o menino crê? Vai, gente. E o menino crê? Só mais uma vez. E o menino crê? Você percebeu que ele é o menino, mas está crescendo? que é melhor ser um menino que cresce do que ser um homem que diminui? Que Deus não trabalha com limites, ele trabalha com medida. Quem trabalha com limite é o homem. Vai até aqui. Faz isso aqui. Só até aqui. Deus não, Deus trabalha com medidas. Deus mandou Noé construir a arca, mas não falou limites, falou sobre mandou construir o tabernáculo, mas Deus não deu limite, Deus deu medidas. Porque você nunca vai chegar em medidas eternas enquanto você não sair de limites humanos. Quando você sair de limites humanos, Deus já vai te apresentar medidas eternas. Aí ela, o menino está crescendo. E Deus o abençoou. Sabe o que eu acho lindo? É que quando a gente vai começar a construção de uma casa, você já percebeu que ninguém começa levantando paredes? Quando você vai construir uma casa, você começa cavando, porque todo crescimento não começa para cima. Ele começa para baixo. O cabelo de uma mulher não cresce para cima cresce para baixo. O rabo de um cavalo não cresce para cima cresce para baixo. Quando vai começar a construção de uma casa, ninguém levanta a parede, começa primeiro cavando tubulões. Então, crescimento que não te faz descer não é crescimento, é inchaço. quem me ouve, diga amém. Homem murcho, diga amém. A mulher foi no salão de beleza, chegou para a mostra e falou assim, eu queria que você fizesse um alisamento no meu cabelo. Agora, decidiu. E aí, eu vou falar porque está filmando. Aí a mulher virou e disse assim, deixa eu pegar o seu cabelo para ver a textura, né? A mulher, pega, pega, pegou no cabelo, menina, seu cabelo não precisa de alisamento. Acho que ela não gostou da forma que a mulher falou, peraí, o cabelo é meu, ai. Eu que sei do que meu cabelo precisa. Não, querida, porque você só tem um cabelo. Eu mexo com cabelo há 37 anos. Todo dia eu estou com uma textura de cabelo diferente. Ela cruzou o braço, que na psicologia cruzar o braço é resistência, né? Tipo assim, hum, ah, e aí, o que meu cabelo precisa? Ela falou, não, seu cabelo não precisa de alisamento, ele precisa de tratamento. Aí, quando alguns crentes vêm para a igreja, eles estão querendo alisamento, e Deus está dizendo, aqui não é lugar de alisamento. Aqui é lugar de... Vocês estão aí? Quando o paciente está na UTI, o mestre vai lá e fica alisando ele? Não, o mestre vai lá e faz o quê? Dá um tratamento. É por isso que você se tornou um crente chato, Crente fifi, crente mimi, crente dodói. Foi tão alisado que quando o confronto vem, ele não aceita. Deus está te tratando não para te perder, Deus está te tratando para te recuperar. Eu prefiro ser tratado por ele hoje para não se perder amanhã do que ser bajulado pelos homens hoje e não saber quem é amanhã. Então, o que você está vivendo é um tratamento. Deus está te tratando para não te perder. Deus está arrancando os excessos porque o que ele tem para você é muito maior do que o que você tinha para si mesmo. Então, fica tranquilo. Esse tratamento não vai te matar, vai te recuperar. E pode ter certeza que a sua fé será maior do que ela já foi. porque quando você está na sala da cirurgia, vou começar a encerrar, você está na sala da cirurgia, na sala da espera, quer dizer, a família está lá, né? Mas quando o médico, o doutor chega e fala, fora, falando de tal, você despede os familiares, fora, eu vou vir lá. Pelo amor de Deus. Porque ninguém quer morrer novo, ninguém quer ficar velho. Já percebeu? Ora lá, ora lá, ora lá. A família vai só até aqui. Daqui para frente, a família não pode mais. Porque a partir de agora, é só com quem pode te operar. Por quê? Porque o propósito é coletivo, mas o processo é particular. Eu ouvi um glória por ali, não sei se vocês ouviram. Deixa eu tentar falar de uma outra maneira. Você já percebeu que em dias de aula, o professor fala? Já percebeu? Em dias de aula, ele explica sobre aritmética, sobre gramática, sobre física, sobre hermenêutica. Estou teólogo hoje. Sobre ciência, sobre português, sobre matemática. Em dias de aula, ele explica. Mas você já percebeu que em dia de prova... Em dia de aula, ele verbaliza. Ele fala tudo sobre gramática, sobre ciência. Mas no dia da prova... E aí é onde a gente não entende e fala. Ah, Deus não me ama, não. Ele está em silêncio. E Deus está dizendo para você, se eu falar agora, agora eu vou atrapalhar a sua prova. Eu tenho que ficar em silêncio para você terminar essa prova. Pegou, pastor Elton? Mas sabe o que Deus está dizendo para você caprichar no Glória aí? É que ele nunca entrega a prova sem antes da matéria. A matéria... Ah, vocês não estão aqui, não. A matéria vem primeiro. Então, se amanhã a batalha chegar na sua vida, pode dizer para o diabo, chegou atrasado, naquela segunda-feira, dia 27, o professor me deu a matéria. A matéria... Chegou um negócio aqui agora, preciso entregar. Sério mesmo, chegou aqui agora. Quando o varão falou com o Manoá, ele falou, vou fazer um pão para o senhor ali e vou fazer um cabrito. O anjo vira e falou assim, eu não quero cabrito. Eu não quero seu pão. Entrega ao senhor. Aí o Manoá falou assim, você não quer nada? Então, pelo menos me fale qual é o teu nome. O anjo vira e fala, o que te importa em saber? Se é maravilhoso. Ah, você não está aqui. Você não está aqui, não. Meu Deus! O Manoá não sabia com quem ele estava falando. Mas quem estava falando não sabia muito bem quem era o Manoá. Você pode não saber quem é ele, mas ele sempre soube quem é. Você, 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 você. Você pode manter uma aparência aqui, mas Deus sabe quem é você. Agora eu animei. O que o Manoá fez? Levantou um altar. E o texto diz que ele colocou fogo. E o fogo não desce, né? O fogo só? Vai, gente. O fogo só? E no Velho Testamento inteiro você vai ver na Bíblia e Deus desceu sobre o altar. E Deus descia sobre o altar. E Deus desceu. Dessa vez é o contrário. Ele não desce. Ele sobe. Quando ele viu que o fogo estava subindo, ele entrou na labareda e subiu. Mas ele sempre descia. Por que agora ele vai subir? Porque quando o altar é pra ele, ele se move da maneira que ele quer. Vai ter dia que ele vai descer, mas vai ter dia que ele vai subir. Mas por que? Qual a diferença do púlpito para o altar? É que o púlpito é onde o homem sobe. Agora o altar é onde? Deus desce. Você não tá aqui. Aí o texto diz que Sansão cresceu. Ele vai pra uma cidade chamada Timinar. E quando ele chega nessa cidade, ele encontrou uma moça. Olhou pra ela e disse, capa de revista, eu gostei dela. Os olhos de Sansão ficou tão atraído por essa moça que ele voltou correndo e foi na casa do pai dele e falou, pai, gostei de uma menina. Só que ela não é da igreja. E ela é de qual congregação? Filial lá de Betim. Papai, ela não é da filial. Mas ela é de qual congregação? Papai, ela não é crente. Ela é do Egito. Ela é do Filisteu. Manoá, ih, Sansão. Faz aliança com esse povo, não. Só que a Bíblia diz que Deus tava por trás disso. Meu Deus. Aí o texto diz que ele foi descer. Eu gosto de Sansão. Porque ele vai informar o pai. Antes dele fazer uma aliança, ele vai informar o pai. O pai sabe das alianças que você anda fazendo? Porque de repente você tá tendo bijuteria falando que tá tendo alianças. O pai precisa saber. Aí quando o Sansão, o pai e a mãe estão descendo pra Timinar, que chegaram na eira, nas vinhas de Timinar. Quando chegaram ali, era uma descida. O texto diz que um filhote de leão saiu e atacou o Sansão. A prova que você foi escolhido não é quando você é aplaudido. A prova que você foi escolhido é quando você é rejeitado. Porque a rejeição dos homens não anula a escolha de Deus. Se você tá sofrendo ataque, significa que você tá andando. Porque o inimigo não ataca quem tá parado. mas quem tá andando, ele ataca. Só que o que eu acho interessante é, eu não sei de onde aquele leão saiu, eu só sei de onde o espírito veio. O leão veio de baixo, mas o espírito pega aí, pega aí, pega aí. Porque quem te ataca vem de baixo, mas quem te protege. Deixa eu pregar pra aquela irmã ali, porque ela tá com fome. Irmão, eu não sei quem tá tentando te atacar, mas eu sei quem vai pra te proteger. Quem te defende é maior do que quem te ataca. Deixa te atacar. Maior é o que está conosco do que é o que está. Tá quente aqui, gente? Tô falando. O que eu acho interessante é que se um leão aparecer pra você, o que você faz? Fala a verdade. Vem, irmão. Ou corre, ou corre. O Sansão não correu. Porque o leão é mais forte do que o Sansão, mas o que estava dentro de Sansão o texto diz que ele matou o leão sem nada na mão. Por quê? Eu prefiro estar de mão vazia e coração cheio do que estar de mão cheia e coração vazio. Porque nesses dias que nós estamos vivendo, a maior arma que a igreja tem não é a rede social. A maior arma que a igreja tem ainda é o secretário. O que a igreja precisa, irmão, é da palavra e do espírito. Da palavra e do espírito. Da palavra. Mas tem um detalhe, assim, ó. Uma faculha no texto que diz assim, ó. E ele rasgou o leão como se rasgava o cabrito. Peraí, gente. Onde está escrito aqui que Sansão rasgou cabrito? É porque tem luta que a mídia vai aparecer, mas tem luta. Que não haverá bastidores. Que não haverá plateia. Quantos de nós estamos matando cabrito e ninguém sabe? Aí depois vê você forte e fala, como é que você aguentou essa força toda? De onde veio? Você não sabe onde eu estava treinando, meu irmão. Quando o Davi foi lutar contra a goliça, todo mundo, olha só, rapaz, o menino é forte. Vocês não sabem que antes de eu inventar a golinha, eu lutei contra o... contra o leão. Só por causa desse rapaz que é que está animado. O urso preparou Davi para o leão. O leão preparou Davi para Golias. Golias preparou Davi para Saúl. E Saúl preparou Davi para o trono. Levante as duas mãos, levante as duas mãos. Todas as batalhas que você está enfrentando é um campo de preparação. Deus não está te mimando, Ele está te treinando para as próximas batalhas. Deus não vai investir em fracassados. Tudo o que você está vivendo é um treinamento. E Deus não treina perdedor, Deus só treina campeão. Diga para três pessoas assim, Deus está te treinando. Diga para três, diga para três, diga para três. Deus está te treinando. Deus está te treinando. Está difícil? É um treinamento. Está saindo sangue? É um treinamento. Está suando? É treinamento. Está chorando? É treinamento. Quanto mais você treina, mais resistente você fica. Mas aqui chegou um negócio engraçado. Hein, Fernando? É que o leão, quando encontrou com o Sansão, o leão errou feio. Porque ele enxergou o Sansão por fora. Ele não viu o que o Sansão tinha. Por dentro. E outro mais. O leão não apareceu para mostrar para o Sansão que ele era forte. O leão apareceu para o Sansão. Para o Sansão saber que tipo de força que ele tinha. Sansão não era forte? Sim ou não? Sim ou não? Mas não sabia. A sua fé só pode ser uma grande fé quando ela for testada. na fornalha. Ou a fornalha te derrete ou a fornalha te forma. Deus não treina homens fortes com formiga. É um teste. É um teste. Esse desemprego. É um teste. Essa perda. É um teste. Estou sem agenda. É um teste. Me traíram. É um teste. Falaram por trás de mim. É um teste. Deus está testando o seu nível de fé. É um teste. Começando, andou comigo. Agora está sendo meu inimigo. É um teste. Diga para você, irmão. É um teste. E ninguém é aprovado sem antes ser testado. Engraçado que o Sansão está com o pai dele. Ele mata o leão. O pai não fica sabendo. Ele matou o leão. Isso é uma grande vitória. Sim ou não? Sim ou não? Só que ninguém viu. Pregou demais naquela igreja. Só que não tinha uma câmera filmando. Ninguém viu. Irmão, Deus me deu uma mensagem ontem. Preguei. Jesus batizou. E aí, quem estava lá? Não, ninguém que eu conhecia estava lá. Não, ninguém viu. Eu pensei que eu não ia ter força para pregar aqui hoje. Mas guarda isso no seu coração. É um teste. Deus está te testando. O ministério de Jesus começou depois de um teste. O Espírito levou ele no deserto para ser provado. Você está sendo testado. Não murmura. Ai, ai, ai. Por quê? Porque a murmuração é a intercessão diabólica. Todas as vezes que você murmura, você abre uma janela. Então, quando Coréia, Datém e Abirão murmuraram contra Moisés, o chão abriu. Mas quando Paulo e Silas cantam. Ah, vocês não querem mais falar comigo. Vou encerrar agora. Então, quando murmura, é a terra que se abre. Mas quando se adora, é os céus que se movem. Eu estava pregando num lugar esses dias. No estado aí. Não posso falar, senão dá até processo. Mas não é nada demais. Uma moça chegou para mim e falou. Eu não gosto muito desses hinos de hoje. Eu falei. Por quê, minha filha? Você está tão revoltada. Revolta não gera revolução. Mas renovação gera transformação. Por que você não gosta dos hinos de hoje? É porque os hinos de hoje só tem uma frase. E repete ela 449 mil vezes. Eu falei. Você vem falar comigo? Vai falar com o Seraphim, mas. Se nossos hinos só tem uma frase. E o hinos deles que só tem uma palavra. Santa. 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 A questão não é o quanto você fala. A questão é para quem você fala. É melhor falar pouco, mas falar para ele. Quem vem adorar? Quem vem? Quem vem? Quem vem? Quem vem? Por isso que você vai perceber que há uma diferença entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. No Velho Testamento o sacrifício subiu. No Novo Testamento o sacrifício desceu. No Velho Testamento o sacrifício subia para cobrir. No Novo Testamento o sacrifício desceu para remover. É por isso que no Éden, Adão é o primeiro Adão. Mas na cruz, Jesus é o último Adão. Por que ele é o último Adão? Porque depois do último não tem mais ninguém. Por que depois do último não tem o próximo? Por que? Porque tudo que o primeiro fez de errado. O último vem para consertar. O primeiro Adão nasceu grande, mas terminou pequeno. O último Adão nasceu pequeno, mas terminou. Vocês não estão mais aqui? O primeiro Adão. O primeiro Adão comeu do fruto e morreu. O último Adão falou. Eu sou o próprio fruto. Quem comeu de mim não morre, mas terá. Oh meu Deus do céu. O primeiro Adão perdeu a autoridade no Éden. O último Adão devolveu a autoridade na cruz. O primeiro Adão olhou para a Eva e falou. A culpa é dela. O último Adão olhou para a igreja e falou. Eu assumo a culpa. O primeiro Adão entrou vivo no Éden e saiu morto. O último Adão entrou morto no sepulcro e saiu. Vivo. 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 E adoro, irmão. Adoro porque quem está lá na casa, lá está assistindo você. E está vendo você. Não dá um aleluia. Vai pegar mal. Porque quando você pega no microfone, você quer que todo mundo dá glória. Mas quando eu ouço eu pregando, nem levantar a mão, tu lê. Vai ficar feio. Abra tua boca, meu filho. Abra tua boca. Põe pressão nessa adoração aí. Põe pressão nessa sala. Põe pressão nessa adoração. Deus não se move. Aonde há chismo. Mas Ele se move aonde há renúncia. Põe pressão nessa adoração. Está subindo. E algo está descendo. Oh, meu Deus. Para cada sanção tem um leão. Para cada José tem uma cisterna. Para cada sadraga mais ágaba de negro tem uma fornalha. Para cada Daniel tem uma cova. Para cada Ana tem uma penina. Para cada Jonas tem um peixe. Mas para cada Lázaro tem uma ressurreição. Imagina Sansão depois desse dia. Porque existe uma revelação sobre Sansão. Sansão encontrou com o leão. Teve que matar. Davi encontrou com o leão. Teve que matar. Daniel foi jogado dentro de uma cova. Sansão encontrou com o leão. Teve que matar. Davi encontrou com o leão. Teve que matar. Daniel foi jogado dentro de uma cova cheia de leões. Não precisou matar. Só precisou. Ah, você não está aqui. Por quê? Porque existe batalhas que você vence lutando. Mas existe guerra que você só vence. Imagina Sansão. Depois desse dia. Não era qualquer coisa que ia botar medo nele, né? Hein? Imagina Noé depois do dilúvio. Alguém chegando para Noé e falando. Noé! Eu acho que está vindo uma tempestade ali. Melhor pegar o guarda-chuva. É o quê, homem? Acabei de sair do dilúvio agora. Tu quer me assustar com tempestade? Imagina o José depois da cisterna. Alguém falando para o Zezé. Cuidado que aí na frente tem um buraco. Se tu souber de onde eu saí. Imagina. Imagina Davi depois de Golias. Ó, melhor você ir embora que tem alguém te encarando ali. Manda vir. Se eu encarar Golias, eu encarar qualquer parada. Imagina Sadraque, Mesaque, Abednego. Depois da fornalha. Não é qualquer palito de fosso que vai botar medo neles, né? Gente, ele saiu de dentro da fornalha. Imagina Daniel depois da cova. Não é qualquer cachorro latino que vai botar medo nele. Saiu de dentro do marco. Você já está aí. Você já está aí. Imagina Lázaro depois da sepultura. Alguém chegando para Lázaro e falando, olha, diagnóstico. Eu acho que você está com câncer. É mesmo? Não me diga. Já morri uma vez? Você quer me assustar com a morte? Agora imagina a Assembleia de Deus de Bertim. Depois dessa pandemia, não vai ser qualquer coisa que vai te intimidar. Quem pode tirar 30 segundos aí para adorar ele? Quem pode? Quem pode? Quem pode? 30 segundos. 30 segundos. Quem pode falar alguma coisa para ele? Vai. Mete o inferno com língua estranha. Adore. Solta esse leão que está aí dentro de você. Põe para fora essa adoração. Põe para fora. Põe para fora. Recebe a glória de Deus aí. Receba a autoridade do Espírito Santo agora. Receba um sonho na tua vida. Receba um sonho na tua vida. Dias depois. Aqui eu paro. Sansão está descendo pelo caminho. Vai casar. Meu amigão Johnny, amigão de muitos anos, parceiro. Aí o texto diz, e saindo do caminho. Foi lá ver o leão. Deixa eu lá conferir. Primeira vez foi o leão que encontrou Sansão. Segunda vez é o Sansão que está aí. Quando chegou o leão deitado, morto. Ele olhou e falou, olha. Ele não conseguiu ver o que estava dentro de mim. Mas agora eu estou conseguindo ver o que está dentro dele. Sabe o que eu acho lindo nesse leão? É que o leão estava morto, mas dentro dele tinha algo. Estava vivo. As abelhas. As abelhas. E o mel é atraente. Porque nem precisa botar açúcar. Mas lá atrás, o princípio na vida dele, pastor, foi. Ele não pode comer coisa impura. Matou um leão vivo. Agora o leão morto. Quando o leão estava de pé, o Sansão derrubou ele. Agora o leão derrubado. Vai derrubar um Sansão de pé. Para ele pegar o mel, ele vai ter que tocar. E tem muita gente andando com coisas doces na mão. Só que ninguém sabe em que encarniça que ele estava mexendo antes. Está tão acostumado que o mau cheiro nem incomoda mais. Porque quando você atende mais os seus desejos do que o seu propósito, as picadas das abelhas não doem. Porque o desejo está tão aflorado que você quer o que te sacia agora. Só que o que adorça os seus lábios hoje pode amargar a sua vida. Quanto mais perto do leão o Sansão aproximava, mais perto dele a morte chegava. Ele meteu a mão e arrancou o mel e começou a comer. Para agora, para agora. Começou a comer. Não sei quanto tempo dura a comer um sábio de mel. Não sei. É líquido. Espremer aqui, ó. Gostar aí. Uns 15 minutos. Decisões definem destinos. 15 minutos que valeu. Ali já começou a mostrar a cegueira dele. Porque nem tudo que você tem acesso, você tem que colocar a sua mão. Está doce hoje, mas vai ficar mágoa amanhã. Vocês lembram quando o Jonas entrou no navio? Que aí o capitão do navio desceu e começou a jogar as malas fora? Quem lembra? Começou a jogar as malas fora. Está escrito no texto que foi as malas. Pode ler que a última mala a ser jogada fora foi Jonas. Porque tem obreiro que é mais pesado que mala. Tem crente que é mais pesado que mala. Eita, Deus. Quando jogou o Jonas... O peixe só fez isso aqui, ó. Desceu igual o escorregador. Foi para onde? A menininha falou lá. Não vai rir. Eu também achava que era na barriga. Mas o texto diz que ele foi parar. E qual a diferença do estômago para o ventre? É que o estômago fala daquilo que você come. Agora o ventre fala daquilo que você... gera. Então, Deus está dizendo... Para essa nova missão, estou gerando um novo profeta. Deus, através dessa pandemia, está gerando um novo pastor. Um novo pregador. Um novo obreiro. Um novo diácono. Um novo evangelista. Um novo presbítero. E Deus está gerando algo novo. O leão está morto, mas algo dentro dele está vivo. O problema é quando você está vivo. Dentro de você... Minha última hora. Minha última hora. Deus pegou Ezequiel e levou ele para o meio do vale. Para onde? E falou para ele, olha. Anda! Mas não pisa, não. Mas é só osso. Mas é meu. Ah, mas é só um ossinho, só de eu pisar. Não pisa, porque é meu. Arablay. Ibnica. Ah, mas é só um pregadorzinho só. Tem nada a não pisar nele, não. Não pisa. É dele. É dele. O Ezequiel tem que andar em volta. Mas não pode pisar no osso. Porque Deus não te chamou para você ser um trampolim. Porque o problema do trampolim é que é a mesma velocidade que você sobe. Você também desce. E Deus não te chamou para você ser um trampolim. Chamou para você ser uma porta. Sabe por que esse aqui é? Está dando uma volta? Porque isso aqui, quando a gente fala de círculo, o que a gente quer dizer? Mas ele não estava dando volta. Isso aqui não é um círculo. Isso aqui é uma... E lá dentro está quem? Israel. Quando alguém morre, o que a gente faz? Cava uma cova e... E o que, gente? Enterra. Deus não enterrou. Meu Deus. Mas quando alguém morre, tem que enterrar. Deus não enterra. Mas por que que ele não enterra? Porque ele nunca vai enterrar aquilo que ele pode usar de novo. Ele nunca... Ai, ai, ai. Tem alguém falando, fulano caiu, já era, enterra. Deus dizendo. Eu não vou enterrar, não. Eu vou perdoar, vou restaurar, vou tratar. E vou usar de novo. Porque a glória da última casa será maior, 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 maior. Ainda há esperança para Israel. Ainda há esperança para Israel. Ainda há esperança para Israel. Não acostume com o mau cheiro. Não acostume com a carniça. Não acostume. Não faz parte da sua separação. Não jogue fora a sua consagração. Não jogue fora o propósito de Deus. Porque o que você vai viver lá na frente, seus familiares nunca vivenciaram. Porque o que Deus começa nos pais, ele dá continuidade. Os filhos. Sansão se perdeu tanto, mas tanto, mas tanto. Que ele acabou com a cabeça no colo de Dalila. Mas no evangelho de João. A Bíblia diz que João pegou a cabeça e colocou aonde? Sansão pegou a cabeça e colocou no colo. João pegou a cabeça e colocou no... Porque quando você coloca a cabeça no peito de alguém, a primeira coisa que você ouve... Deus está dizendo, eu tenho uma batida nova para você. Eu tenho um novo ritmo para você. Porque se a sua cabeça estiver no meu coração, pode ter certeza que você vai ouvir batida que vem de dentro e não de fora. E Deus me dá uma palavra para entregar para esta igreja. Fique atento. Deus não vai remover o leão morto do seu caminho. Mas ele vai cantar com a sua fidelidade. Quem pode dar uma glória para ele nessa noite, fica de pé. É doce, mas não é para você ir. Não tire o que está no leão para colocar dentro de você. Porque enquanto estava dentro do leão, estava vivo. Mas quando entrou para dentro de Sansão, Sansão morreu. Não troque o que é de baixo por aquilo que é de cima. Levante as suas mãos. Levante, 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 levante. Levante. A verdade não dói. A verdade liberta. O Espírito de Deus está dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se você se manter fiel fora da fornalha, Deus será fiel a você dentro da fornalha. Espírito de Deus, onde houver alguém de morguida aos céus, de olhos fechados, mas de boca aberta. Te dando aleluia, te exaltando, te magnificando, te glorificando, te entronizando. Pai, nesses 30 segundos que nos restam aqui, vai derramando a tua glória sobre eles agora. Capacita cada obreiro, cada obreiro é nesta noite. Vai derramando o teu olho sobre nós agora. Quem é batizado, renova, 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 renova. Abra a tua boca e eu te enxerei, diz a palavra. Seja cheio dessa glória agora. Deus está te revestindo com a unção diferente, com a autoridade do céu. Abra a boca e eu te enxerei. Eu te enxerei. Eu te enxerei. Eu te enxerei. Não é tempo de andar vazio. É tempo de andar cheio, 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 cheio. Seja cheio. Quem está feliz com Jesus? Quem está feliz? Quem está feliz? Quem está feliz? Quem está muito feliz? Quem está muito feliz? Muito feliz. Quem pode erguer a mão e dar a melhor glória dessa segunda para ele? Quem está feliz com Jesus? 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 Quem está feliz com Jesus?